Pai de Cristo Pai dos homens Dá-nos o Teu filho Dá-nos o Teu filho Entre todas as mulheres do mundo O Senhor te escolheu Rearminar para sempre na terra A verdade de Deus Virgem bendita Entre todas as virgens Pai escolhida Entre todas as mães Pai de Cristo E Pai dos homens Dá-nos o Teu filho Dá-nos o Teu filho A verdade de Deus A verdade de Deus Amém. 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 entre todas as mães. Mãe de Cristo e Mãe dos homens, dá-nos o Teu Filho, dá-nos o Teu Filho. Mãe de Cristo e Mãe dos homens.